Olá meninas! Ui, querida, despeitem-me. Ui, isto não pode ser. Está a gravar. Mas houve um batom que se destacou, que não é este. Ah, enganei-me. Demais. Ai pá, está aqui pelos. O que está a aparecer no vídeo? É este aqui. É um produto transparente. Não sei se vocês conseguem... Ai! Saíram tantas bolas a parar aqui. Está cheio de bolas no ar. Então esperas um bocadinho. Já vais. Mãe! Estás a fazer mãe? No nome, não é? Inn Guimarães. Inn Guimarães? Inn Guimarães. E depois o Stock que é chega é a Lora. Não, mas aquilo chama Stock Park. Agora. Ai é? Há de ver a entrada. Ai é. Bora, gravar para ver. Take 3. Eu vou buscar o meu gatinho! 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 Creme que eu fiquei sinceramente... Está aqui o meu. Ah! Sou uma louca! Hum! Toma a tua garganta. Ai, está a picar. Que fecha! Que tanto calçado! Eu quero experimentar umas botainhas. Olha! Olha o meu gatinho! Olha! Olha o meu mourinho! Olha! Este é o mourinho! Tô lindo! Tô lindo! Tô lindo! De unhas! Ah! Meu Deus! Ah! Gatinho! 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 Está vivo? Estás vivo? É! Está vivo! Está vivo! Ah! No batom! Estraguei o meu batom! Não pode ser! Eu não te devo dizer nada! Eu juro! Eu juro! Eu juro!